Pois é, parece que ontem a Argentina festou o apoio com o FMI, aprovou no Congresso o apoio, mas a situação não está boa economicamente lá não. Essa notícia foi sugerida por Eder Sena, Henrique e mais algumas pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Argentina ontem votou no Congresso o acordo do FMI, que acabou passando. Um acordo não é tão bom assim, é um acordo muito ruim, o Milley não gostou do acordo, coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, a Argentina não tem alternativa, porque a Argentina está quebrada. E se ela der um novo default agora, o que vai acontecer é o problema de que ninguém mais empresta dinheiro para a Argentina. O pessoal está falando que a taxa de juros aqui no Brasil está em 11,25%, 11,75%. Está uma taxa muito alta e é verdade, na Argentina é 43%. Olha que coisa. E mesmo assim o pessoal não quer botar dinheiro lá, porque a moeda inflaciona o tempo todo. Qual que é o problema da Argentina? O problema da Argentina é que lá tem um problema pior do que o nosso aqui. O governo lá é mais inchado ainda do que o governo aqui no Brasil. E aí você tem essa situação. O governo não consegue arrecadar a economia, não consegue gerar valor suficiente para ele bancar o tamanho do Estado que tem lá. Ele acaba imprimindo dinheiro para sustentar essa máquina toda e que no que imprime dinheiro o valor do peso cai. E com isso gera todos esses problemas de inflação e coisa e tal. E aí vem o governo com as ideias brilhantes dele, né? Grandes soluções da história do socialismo e coisa e tal. O negócio de tabelar preço e não sei o que lá e proibir desocupar o apartamento alugado. Esse monte de coisa que no final das contas parece uma coisa ótima. Vamos congelar preço, deixa o preço paradinho. Só que não funciona na prática, né? A gente já sabe isso aqui no Brasil várias vezes. E lá também várias vezes. Todas as vezes deu errado. Enfim. E o que está acontecendo é justamente isso. Ou seja, a única saída para o governo argentino é aumentar imposto e demitir funcionário público. Você acha que eles conseguiriam fazer isso lá na Argentina? É lógico que não. Eles não têm ambiente para isso. O Roberto Fernandes já está arriscado em não ganhar a próxima eleição. Aliás, eu acho que ele não ganha de jeito nenhum. Mas eles sabem que se chegar em 2023, ele tendo que diminuir o tamanho do Estado, tendo que cobrar mais imposto da população, ele simplesmente não se elege. Então fica esse jogo. Ele vai continuar chorando e coisa e tal, fechando acordo. Esse acordo com o FMI é aquele negócio de você pegar empréstimo para pagar o empréstimo anterior. Você vai pagar os juros do empréstimo anterior. Então ele pegou o empréstimo com o FMI agora. É verdade que com o FMI são parcelas de valores mais baixos. Os juros são mais baixos. Mas ele está usando isso para pagar o serviço da dívida dele que já estava insuportável para eles pagarem. Ou seja, não é para abater dívida, não. É para bancar o pagamento da dívida. Uma coisa que realmente mostra o tamanho do buraco que está a Argentina. E outra coisa engraçada foi isso daqui. Antes de fechar esse acordo com o FMI, esse acordo é ruim para a Argentina porque bota um monte de limitações no governo. E, como eu falei, para o Alberto Fernandes é pior ainda porque essas limitações vão acabar prejudicando ele na campanha pela reeleição. Mas eles tentaram pegar dinheiro com a China. A China não aceitou. Foram no Oriente Médio tentar convencer o pessoal lá a emprestar dinheiro para o governo argentino. Voltaram com as mãos vazias. E o pessoal explicou claramente qual é o problema no caso do Oriente Médio. Ele foi lá, ofereceu um monte de coisa, coisa e tal. Só que o problema deles é que eles falaram o seguinte, olha só. A gente só fecha isso se tiver um tribunal arbitral internacional e a Argentina se comprometer a aceitar as ordens desse tribunal. Por quê? Porque o que acontece, o que já aconteceu inúmeras vezes na história da Argentina é isso. A Argentina simplesmente para de pagar. E aí, para que você vai emprestar o dinheiro? Ah, mas ganha 30% ao mês? Olha que... Não, 30% ao ano, né? Ganha 30% ao ano, olha que maravilha. Você bota o dinheiro e em um ano aumentou 30% a um juros ótimo e coisa e tal. Só que... Para que? Como? O que adianta você emprestar ganhando 30% ao ano se você não vai conseguir sacar o dinheiro? Se na hora que for sacar o dinheiro, o devedor não tem como te pagar? Então, ou seja, não tem jeito. Ninguém vai querer emprestar nessa situação. E aí, o que eles falaram aqui, né? O que acontece? O que aconteceu no último calote da Argentina? A Argentina deu calote, os investidores, muitos, entraram na justiça. E coisa e tal. Não conseguiram reaver, ou conseguiram reaver depois de muito tempo, com desconto enorme. Então, no final das contas, perderam dinheiro monstruoso com o calote da Argentina. E jogaram a Argentina mais no buraco, mas é aquele negócio. Esse buraco foi a própria Argentina que cavou com essa ideia de não pagar os juros da dívida. Aqui no Brasil tem um pessoal que tem essa mesma ideia. Ah, não vamos pagar os credores, não. Afinal, essa dívida é muito alta, eles são muito ricos, então eles que esperem, não sei o que lá, vamos parar de pagar a dívida. Meu amigo, no momento que você parar de pagar a dívida, evidentemente você não consegue mais pegar dinheiro emprestado. É o caso da Argentina. O pessoal árabe até topou. Se tivesse um tribunal arbitral externo, olha mais uma vez aí a justiça libertária começando a ser uma solução para problemas do mundo. Porque, na prática, o que adianta? Como é que o pessoal da Arábia Saudita, por exemplo, os árabes, iriam emprestar dinheiro para a Argentina para entrar na justiça da Argentina? A justiça da Argentina vai ferrar todo mundo. É interesse da justiça da Argentina atuar a favor do país, porque o salário do juiz é pago pelo país. Então, não tem como essa justiça ser válida. Então, eles falaram justamente que aceitavam se houvesse uma arbitragem internacional, só que isso a Argentina não pode fazer. Então, no final das contas, não pode fazer porque eles sabem que não vão conseguir pagar mesmo. Então, é aquele negócio. O que adianta você botar dinheiro emprestado, emprestar dinheiro para alguém por juros altíssimos, se você não vai receber aquele dinheiro de volta? Então, esse é o problema. A Argentina está num buraco cada vez maior por conta desse governo socialista deles. Olha só, não é só culpa desse governo. É culpa de muitos governos do passado também, todos socialistas. O Macri foi quem tentou fazer alguma coisa, mas mesmo assim, muito pouco, muito tarde, e acabou tendo problemas da mesma forma. Então, o Alberto Fernandes vai entrar pelo mesmo buraco. É aquela situação. Não tem jeito. A única saída para a Argentina é uma saída dura pra caramba, que é cortar na própria carne. É o governo diminuir de tamanho. Eles vão fazer isso fácil. É muito difícil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau.